O TCM de Goiás realizou seu tradicional arraia junino no dia de São João, 24 de junho. Membros, servidores e demais colaboradores participaram de uma confraternização colorida, com muita comida gostosa, boa música e muita segurança. Por conta da pandemia de Covid-19, a confraternização foi realizada no modelo drive-thru, das duas às cinco da tarde, com máscaras, distanciamento e todos os demais cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias. Dentro dos carros, era visível a alegria de todos, adultos e crianças. Muitos aproveitaram a oportunidade e se vestiram nos trinques para a ocasião. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.